Neste momento tão importante da história brasileira, sempre tão mal contada nos livros de história, como nós estávamos falando agora há pouco também, e mal cuidado do nosso patrimônio histórico, não é isso? O senhor é professor? Sempre aluno, eterno aluno, que nem eu então. Eterno aluno, eterno aprendiz. É irmão, professor, ele está aluno. Ah, é? Bom, é. Faz sentido. Irmão do Junias. Muito bom. É o Junias, Ezequias, Elias, e desse jeito. Desculpa a brincadeira. Eu sou muito de fazer, de brincar e levar a coisa, meio... Então, eu falava rapidinho da nossa história. A nossa história é uma história de golpes no Brasil. Porque os países espanhóis já proclamaram a república muito antes. E quase todos foram proclamados por militares. No tempo que surgiu o positivismo e tal, então... E os ventos da república que sopravam lá da Europa pra cá. Mas nós proclamamos a república com 76 anos de atraso, mais ou menos, em relação às outras repúblicas latino-americanas. O que, de certa forma, foi um atraso. Mas se você olhar bem as obras feitas no tempo do império, pelo Dom Pedro II, principalmente, ferrovias. Nós tínhamos mais de 40 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Vocês sabem o que é isso? Esse viaduto aqui, que vai pra Paranaguá, são 14 viadutos, foi feito na picareta, na pedra, e as pedras carregadas em lombo de burro, pelos irmãos Teixeira, se não me engano, Teixeira Soares, ou os Rebouças, né? Eram engenheiros negros. E que empresas estrangeiras não tiveram a coragem de fazer essa ferrovia. E essa ferrovia foi construída, no prazo recorde, dois anos. Dois anos foi feita a ferrovia de Paranaguá, Curitiba. Cara, hoje tem uma máquina, aquele estatuzão que fura pedra lá no fundo, pra fazer metrô. Uma coisa impressionante. As obras, quando são feitas hoje no Brasil, uma obra pública, vocês são da área pública, entregue, na primeira chuva, chove na cadeira, chove na mesa do professor, da professora, molhou os livros da biblioteca. Mas eu pergunto, mas onde nós estamos? O que é isso? Como é que queremos ser um país evoluído, desenvolvido, competir, por exemplo, com qualquer outro país da Europa, que aliás está muito longe de acontecer, né? Com todo esse atraso que nós estamos tendo. A Câmara, o que ela pode julgar? A par das funções legislativas e fiscalizadoras, como falamos, a função julgadora completa o trio das mais importantes funções da Câmara. O poder julgador ressalta a importância atribuída a todas as câmaras. Ainda que, salvo desvio de finalidade, desvio de poder ou ofensa ao princípio da ampla defesa, suas decisões não estão sujeitas a reanálise pelo poder judiciário. Ou seja, no seu munos, na sua atribuição de julgar, no mérito do fato, da conveniência, ou da oportunidade de absorver ou condenar, ou julgar as plantas do prefeito, aprovar ou não aprovar, caçar ou não o mandato do prefeito, caçar ou não o mandato do vereador. Nesse mérito, nesse cerne, a Câmara, o juízo da Câmara dos vereadores é soberano. A não ser que haja uma falha processual, que haja desconsideração de uma prova, de um outro aspecto, a decisão da Câmara é inutável pelo princípio da independência dos poderes. Nessas matérias, submetidas a julgamento da Câmara, no mérito, o judiciário não se envolve. Ei, capitão, saudade daquela terrinha. É, vou voltar a tomar um chope lá no... Não tem aquela cerquinha na frente lá, o calpão não, como é? Paiol, é o Paiol. Ah, o melhor chope da cidade é lá. Não é? É. Agora, você me derrubou, porque eu nem fui procurar outro, não sei se tem mesmo. Mas que é bom. Não, mas é muito bom. É muita cidade por aí que não tem um restaurante, uma comidinha tão bem elaborada como lá. É isso aí. E o Boca, ainda bora por lá? Boca, sim. Rubi, Pilger. Rubi, Pilger. Papai que dele é esse. É? Tem alguém, parente dele aí? Não. Ah. O Rubim trabalhou comigo na prefeitura de Capanema. Mas isso, a maioria de vocês não era nascido, faz tanto tempo assim. Mas você é chato lá. É? Então, vamos em frente. O que a Câmara pode julgar ainda? Salvo os casos de decoro parlamentar, não cabe às Câmaras legislar sobre tipos infracionais, sujeitos ao julgamento das Câmaras Municipais. Por exemplo, quando vocês pegam o Decreto-Lei 201, no que trata das infrações político-administrativas do prefeito ou das infrações parlamentares dos vereadores, vocês não podem criar novas figuras jurídicas, novos tipos do que os que já estão lá. Compreende? Quando o multo pode, no regimento interno, colocar como que será recebido o pedido de cassação e alguma coisa sobre o processamento. Porque essas leis, o Decreto-Lei 201, ele é auto-aplicável. Ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Embora ele seja de 1967, cujo projeto de lei foi de autoria do saudoso Eli Lopes Meirelles. Grande professor. Conheci pessoalmente e tive aula com ele em Brasília. É mole? É. E, então, Eli Lopes Meirelles foi o autor do projeto a pedido dos militares. Porque na época era ditadura, né? Era ditadura militar quando saiu o Decreto-Lei 201, 67. Esse decreto foi funcionado. Havia, quando surgiu a Constituição de 88, e a possibilidade das câmaras se auto-organizarem através da lei orgânica própria, porque para quem não lembra ou quem não sabe, antes de 88, as câmaras não tinham lei orgânica própria. Elas seguiam a lei orgânica do Estado, que era válida para todos os estados. Rio Grande do Sul tinha... Rio Grande do Sul ainda permitia. E Pernambuco. Os dois únicos estados que permitiam que os municípios, que as câmaras, fizessem a sua lei orgânica. Os outros estados tinham lei orgânica estadual. Igualzinha para todos, né? E a última lei orgânica, que valeu aqui para os municípios do Paraná, até entrar em vigor a lei orgânica própria de vocês, né? Era a lei complementar número dois. Era o número da lei orgânica do Paraná, dos municípios do Paraná. Pernambuco está responsabilizando. Na verdade, o que eu sei é só o presidente e o artigo da Câmara, porque foi só um concurso público. Nosso município não havia concurso público. Aí o prefeito criou ele, Lá, então, fazer a compra de tantas vagas e fazer o concurso. Foi para a Câmara dos Direadores e eles reprovaram. E o município tinha um taque para o Ministério Público do Trabalho. E aí o Tribunal de Contas, tomaram uma decisão extraordinária, disse no prefeito, porque tinha que contratar o Paraná e o CIP e comissionados. Aí o ministro prefeito respondeu, Sim, é o que eu estou dizendo, é preciso cuidado, muito cuidado. Decreto-lei 201 agora, processo de cassação do prefeito, agora não mais as contas. São infrações políticas administrativas do prefeito, municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores sancionados com a cassação do mandato. Ver tipos mais adiante na apostila. Eu imaginei, quando eu elaborei esse material, que vocês teriam aqui a apostila. Mas são dez tipos ali. Então, quando vocês receberem uma denúncia, vejam bem, por um determinado tipo do 201, é preciso que haja um juízo de admissibilidade, que não está previsto no decreto-lei 201, mas a quinta Câmara, a quinta Câmara do Tribunal de Justiça, entendeu que não era irregular o presidente ou a mesa receber a denúncia e, ao contrário do que diz o 201, já colocar logo na primeira sessão em votação, ele mandar para o jurídico, o jurídico emitir um parecer sobre se a denúncia preenche os requisitos formais. Mas é lógico. É isso. Isso. Então, tem que. Embora na CPI esteja cristalino a aplicação do Código de Processo Penal e o Código Penal durante a CPI, na CPI. Mas, para o 201, a outra Câmara Pública do Tribunal de Justiça do Paraná, muito tímida e conservadora, diz que não se aplica. Nem a questão das testemunhas, impedimentos, suspensões. Eu achei isso um absurdo. Vai que alguém instruiu na denúncia. Prestem atenção. Me acusando, eu sou prefeito, juntando uma suposta nota de empenho ou um contrato com a minha assinatura. E aí, eu sou chamado a me defender. Aí, o meu advogado vai ver, mostra para mim, e diz, não, mas não fui eu que assinei. Quero perícia. E a Câmara diz, não, segundo o Tribunal de Justiça do Paraná, não cabe aplicação analógica dos tribunais. Aí, eu pergunto, isso é ampla defesa? Cadê o chamado contraditório? Contraditório, o que é? É uma testemunha dizer algo a meu respeito? E eu, na minha defesa, poder contraditar essa testemunha, fazer perguntas também. Ou, tiver um documento oferecido como prova contra mim, eu poder impugnar esse requerimento, essa assinatura. Isso é contraditório. É fazer um contradito, para, da contradição, surgir a verdade real. E aí E aí E aí